O nosso show se balançar O dia roda, sai dessa rotina Nessa batida agora eu vou te mostrar Que com o baluarte tudo vai mudar Deixa fluir o brilho dos seus olhos Junto com teu sorriso bate forte o coração Esse swing é de fazer arrepiar Então contagem regressiva pra você apaixonar Tarot, tarot A luarte vai fazer você dançar Tarot, tarot Tiqui, 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 taoba, oba Tarot, tarot A luarte vai fazer você dançar Tarot, tarot Tiqui, tiqui, ta luarte, oba, oba Deixa o seu corpo leve, solta, entre no clima O dia roda, sai dessa rotina Nessa batida agora eu vou te mostrar Que com o baluarte tudo vai mudar Deixa fluir o brilho dos seus olhos Junto com teu sorriso bate forte o coração Esse swing é de fazer arrepiar Então contagem regressiva pra você apaixonar Tarot, tarot A luarte vai fazer você dançar Tarot, tarot Tiqui, 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 taoba, oba Tarot, tarot A luarte vai fazer você dançar Tarot, tarot Tiqui, 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 ta luarte, oba, oba Deixa fluir o brilho dos seus olhos Junto com teu sorriso bate forte o coração Esse swing é de fazer arrepiar Contagem regressiva pra você apaixonar Tarot, tarot Baluarte vai fazer você dançar Tarot, tarot Tiqui, 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 taoba, oba Tarot, tarot Tarot, tarot É amor Amor arte Não tive coragem pra falar Mandei uma mensagem no seu celular Bebou, não estou mais afim de ficar com você Garoto, você não conseguiu me fazer esquecer O meu grande amor Nem seu amor, nem o arco-íris acabou com o meu Dilúvio de lágrimas Pare de fingir que está tudo bem Eu sei que você sofre também Se envolveu com a pessoa errada Desculpe, mas eu tenho o que te dizer Você vai ter que me esquecer Por ele ainda estou apaixonada É amor É amor Amor É amor Amor É amor Não tive coragem pra falar Mandei uma mensagem no seu celular Bebou, não estou mais afim de ficar com você Garoto, você não conseguiu me fazer esquecer O meu grande amor O meu grande amor Me deu amor E se acabou com o meu Dilúvio de lágrimas Pare de fingir que está tudo bem Eu sei que você sofre também Se envolveu com a pessoa errada Desculpe, mas eu tenho o que te dizer Desculpe, mas eu tenho o que te dizer Você vai ter que me esquecer Por ele ainda estou apaixonada É amor É amor Amor É amor Amor É amor E esse é a banda Baluarte Falando de amor pra vocês Pare de fingir que está tudo bem Eu sei que você sofre também Se envolveu com a pessoa errada Desculpe, mas eu tenho o que te dizer Você vai ter que me esquecer Por ele ainda estou apaixonada É amor É amor Amor É amor 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 É amor 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 É amor Amor Instinto selvagem de um amor cigano Uma índia guerreira completamente apaixonada Instinto selvagem de um amor cigano Uma índia guerreira completamente apaixonada Sangue negro nas minhas, hoje à noite a lua cheia Meus desejos se multiplicaram Possuída pela paixão Na hora de amar, não esquece suas origens Deixando marcas de rituais eróticos Marcas de amor, marcas de amor Você é minha presa, sua caçadora, eu sou Marcas de amor, marcas de amor Preso em minha tribo, sofrendo torturas de amor Marcas de amor, marcas de amor Você é minha presa, sua caçadora, eu sou Marcas de amor, marcas de amor Preso em minha tribo, sofrendo torturas de amor Instinto selvagem de um amor cigano Uma índia guerreira completamente apaixonada Instinto selvagem de um amor cigano Uma índia guerreira completamente apaixonada Sangue negro nas minhas, hoje à noite a lua cheia Meus desejos se multiplicaram Meus desejos se multiplicaram Possuída pela paixão Na hora de amar, não esquece suas origens Deixando marcas de rituais eróticos Marcas de amor, marcas de amor Você é minha presa, sua caçadora, eu sou Marcas de amor, marcas de amor Preso em minha tribo, sofrendo torturas de amor Marcas de amor, marcas de amor Você é minha presa, sua caçadora, eu sou Marcas de amor, marcas de amor Preso em minha tribo, sofrendo torturas de amor Marcas de amor, marcas de amor Você é minha presa, eu sou Marcas de amor, marcas de amor Preso em minha tribo, amor Marcas de amor, marcas de amor Você é minha presa, sua caçadora, eu sou Marcas de amor, marcas de amor Preso em minha tribo, sofrendo torturas de amor Mais, 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 eu te preciso por inteiro Quero um homem que me trate muito bem Olho no olho, diga que também me ama Você não vê os meus apelos Corre o risco de me perder pra sempre Pois o que sinto é verdadeiro Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Você não vê os meus apelos Corre o risco de me perder pra sempre Pois o que sinto é verdadeiro Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Adoro quando me arrastar na cama Mas não é o suficiente pra me realizar Eu quero a gente bem juntinho Construindo o nosso ninho Tenho muito amor pra dar Quero mais, mais, amor Não vivo só de cama Mais, mais, mais Eu te preciso por inteiro Mais, mais, mais Respirar amor, viver amor, amor Quero um homem que me trate muito bem Olho no olho, diga que também me ama Você não vê os meus apelos Corre o risco de me perder pra sempre Pois o que sinto é verdadeiro Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Adoro quando me arrastar na cama Mais, 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 mais Mas não é o suficiente pra me realizar Eu quero a gente bem juntinho Construindo o nosso ninho Tenho muito amor pra dar Quero mais, mais Amor não vivo só de cama Mais, mais, mais Eu te preciso por inteiro Mais, mais, mais Respirar amor, viver amor, amor Quero um homem que me trate muito bem Olho no olho, diga que também me ama Quero mais, mais Amor não vivo só de cama Mais, mais, mais Eu te preciso por inteiro Mais, mais, mais Respirar amor, viver amor, amor Quero um homem que me trate muito bem Olho no olho, diga que também me ama Me amar, me amar Me amar Oh Lá na rua onde eu moro, tem um garoto que eu adoro Se te vejo me fascino, vem me pegar, menino Pra sair de vez em quando Eu quero ficar com você, deixa rolar, acontecer Mas só por prazer, eu desejo te ter Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Lá na rua onde eu moro, tem um garoto que eu adoro Se te vejo me fascino, vem me pegar, menino Pra sair de vez em quando Eu quero ficar com você, deixa rolar, acontecer Mas só por prazer, eu desejo te ter Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Eu quero ficar com você, deixa rolar, acontecer Mas só por prazer, eu desejo te ter Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Casar não dá, nananina, nina não Não entrego meu coração a essa ilusão Perdoa se eu te fiz sofrer, não tem valor Ao te amor você precisa acreditar Eu tô te ligando pra saber como você está Saber como vai seu coração Eu sei que vacilei, vamos nossa relação salvar Ela não representa nada, era só condição Por uma outra garota você me trocou Sozinha em casa muitas vezes você me deixou Eu confiava em ti e você me enganava Você não tá com nada e vai pagar pra ver E vai sentir na pele o que me fez sofrer Aqui se faz, aqui se paga Perdoa se eu te fiz sofrer, não dei valor O mal de amor você precisa acreditar E ainda morro de amores por você O nosso amor será pra sempre, pra sempre será Amor, tô te ligando pra saber como você está Saber como vai seu coração Eu sei que vacilei, vamos nossa relação salvar Ela não representa nada, era só condição Por uma outra garota você me trocou Sozinha em casa muitas vezes você me deixou Eu confiava em ti e você me enganava Você não tá com nada e vai pagar pra ver E vai sentir na pele o que me fez sofrer Aqui se faz, aqui se paga Perdoa se eu te fiz sofrer, não dei valor Qual de amor você precisa acreditar E ainda morro de amores por você O nosso amor será pra sempre, pra sempre será Perdoa se eu te fiz sofrer, não dei valor Perdoa se eu te fiz sofrer, não dei valor Qual de amor você precisa acreditar E ainda morro de amores por você O nosso amor será pra sempre, pra sempre será Pra sempre será Perdoa se eu te fiz sofrer, não tiver Quando weer morro será Perdoa se eu te fiz sofrer E ainda morro é só morro O que mesmo mês quiser nos pedir тебя Perdoa se eu te Psalm Perdoa se eu teether E ainda não tentou Fazei a noite te esperando Você chegou e não quis me amar Cadê o dinheiro que você tinha? Será que gastou com alguma outra no bar? Homem safado, só presta levando chifre Para aprender a respeitar a mulher Agora que eu vou sair, você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair como André Você vai levar chifre na hora que eu quiser Homem safado, tem que respeitar a mulher Agora que eu vou sair, você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair como André Você vai levar chifre na hora que eu quiser Homem safado, tem que respeitar a mulher Passei a noite te esperando Você chegou e não quis me amar Cadê o dinheiro que você tinha? Será que gastou com alguma outra no bar? Homem safado, só presta levando chifre Para aprender a respeitar a mulher Agora que eu vou sair, você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair com o André Você vai levar chifre na hora que eu quiser Homem safado, tem que respeitar a mulher Agora que eu vou sair, você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair com o André Tu vai levar chifre na hora que eu quiser Homem safado, tem que respeitar a mulher E é assim, ó Homem safado, tem que respeitar a mulher E é assim, ó Eu vou sair com o meu amor 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 As manhãs do teu querer Sua voz a me embriagar Fazendo o meu corpo tremer Perdida na sedução Soltua o tempo todo As marcas da sua mão Ainda sobre o meu corpo Vem pra acender Vem pra aquecer O fogo da nossa paixão Vem pra envolver Me enlouquecer Sou sua vida, coração Vem ser o meu lobo Minha alma feroz Eu quero na sua pele me apagar Vem ser o meu mundo Ser a minha sombra Vem ser a magia Do meu viver Beija, beija, beija Beija, beija, beija Beija o meu corpo E me incendeia Vem matar meu desejo Me molha com teus beijos Quero simplesmente ser o seu prazer Beija, beija, beija Beija, beija, beija Beija o meu corpo E me incendeia Vem matar meu desejo Me molha com teus beijos Quero simplesmente ser o seu prazer Vem pra acender, vem pra aquecer O fogo da nossa paixão Vem pra envolver e enlouquecer Sou sua vida, coração Vem ser o meu lobo, minha alma feroz Eu quero na sua pele me apagar Vem ser o meu mundo, ser a minha sombra Vem ser a magia do meu viver Beija, 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 beija Beija o meu corpo e me senteia Vem matar meu desejo, me molha com teus beijos Quero simplesmente ser o seu prazer Beija, 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 beija Beija o meu corpo e me senteia Vem matar meu desejo, me molha com teus beijos Quero simplesmente ser o seu prazer Beija, 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 beija Beija o meu corpo e me senteia Vem matar meu desejo, me molha com teus beijos Quero simplesmente ser o seu prazer Beija, 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 beija O meu corpo e me semeia Vem matar meu desejo Me molha com teus beijos Quero simplesmente ser o seu prazer Onde estão aqueles homens Que abriam a porta do carro pra mulher entrar Onde estão os antigos amantes Que mandavam flores pra nos conquistar Eram tempos de sair e namorar ao luar Se já foram sonhos, hoje é fantasia pra desejar Quem sabe ainda encontre esse alguém pra me amar Bem-me-quer, mal-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer Quero um cavaleiro que respeite a mulher Bem-me-quer, mal-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer Sou uma cinterela, corpo e alma de mulher Bem-me-quer, mal-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer Quero um cavaleiro que respeite a mulher Bem-me-quer, mal-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer Sou uma cinderela, corpo e alma de mulher Onde estão os cavaleiros, barãos e talos de velas a me encantar? Onde estão os trovadores pra fazer uma cantiga pra me embalar? Eram tempos de sair e namorar a lua Se já foram sonhos, hoje é fantasia pra desejar Quem sabe ainda encontro esse alguém pra me amar Bem me quer, mal me quer, mal me quer, bem me quer Quero um cavaleiro que respeite a mulher Bem me quer, mal me quer, mal me quer, bem me quer Sou uma cinderela, corpo e alma de mulher Bem me quer, mal me quer, mal me quer, bem me quer Quero um cavaleiro que respeite a mulher Bem me quer, mal me quer, mal me quer, bem me quer Sou uma cinderela, corpo e alma de mulher Bem-me-quer, mal-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer Quero um cavaleiro que respeite a mulher Bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer Sou uma cinterela, corpo e alma de mulher Bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer Quero um cavaleiro que respeite a mulher Bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer Sou uma cinderela, corpo e alma de mulher Te agradeço por me amar, dizer que sou especial E ofereço essa mensagem musical ao seu mundo que não conhece o meu E somos muitos espalhados por essa imensidão Quantas vezes nos criticam sem razão Mas no peito também bate um coração Um coração tão carente e frágil, mas tão sonhador Que agradece todo dia ao Senhor O milagre dessa vida que nos deu Somos felizes e a esse mundo tentaremos repassar Há tanta gente que não para pra pensar E quantas vezes tentam a vida tirar Olhe pra nós Pare e pense que tu és um vencedor Tão perfeito és a imagem do Senhor Pois já tens tudo e nunca se deparou Ergue a cabeça Enxugue os olhos e vamos juntos cantar Comece agora a sua vida a amar Pois com certeza vale a pena acreditar Olhe pra nós Olhe pra nós Que nossa mente não sabe às vezes pensar Com nossos passos não podemos caminhar Os nossos olhos não pode o mundo enxergar Mas somos felizes E com carinho nós queremos te dizer Sem ver seus olhos já podemos perceber Que neles faltam a vontade de vencer Olhe pra nós Mesmo arrastando pela fé vamos no ar E para sempre iremos acreditar Que pela vida vale a pena sonhar Somos felizes sim E a esse mundo tentaremos repassar Há tanta gente que não para pra pensar E quantas vezes chegam a vida a tirar Olhe pra nós Que precisamos tanto, tanto de você Se acreditarmos com coragem pra valer Tenho certeza Todos nós vamos vencer 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 Arrumei as malas, parti e me deixei levar Dei um até logo ao meu bem Que ficou por lá Cheguei e avistei esse céu Lindo cor de anil É porreta, é bacana, é legal É coisa do Brasil Agora quero sair todo dia Vou deixar a alegria Vou deixar a alegria Dizer sim ao meu viver Não só pular, cantar a noite inteira Nessa cidade festeira Tudo pode acontecer Ai, 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 ai Tô solteira em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 ai Tô solteira em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 ai Eu tô solteira em Salvador Arrumei as malas, parti e me deixei levar Dei um até logo ao meu bem Que ficou por lá Cheguei e avistei esse céu Lindo cor de anil É porreta, é bacana, é legal É coisa do Brasil Arrumei as malas, parti e me deixei levar Dei um até logo ao meu bem Que ficou por lá Cheguei e avistei esse céu Lindo cor de anil É porreta, é bacana, é legal É coisa do Brasil Agora quero sair todo dia Vou deixar a alegria Dizer sim ao meu viver Dançar com a cantar a noite inteira Nessa cidade festeira Eu sei que tudo pode acontecer Ai, 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 ai Tô solteira em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 ai Tô solteira em Salvador Ai, 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 ai Tô solteira em Salvador Cadê? Ai, 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 ai Eu tô solteira em Salvador Eu vou te pegar, eu vou te beijar Eu vou te amassar, eu vou te levar pra casa Eu vou te pegar, eu vou paquera Eu vou te levar, vou te levar pra casa Agora quero sair todo dia Vou deixar a alegria, dizer sim ao meu viver Dançar, pular, cantar a noite inteira Nessa cidade besteira, eu sei que tudo pode acontecer Ai, 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 eu tô solteira em Salvador Cadê o meu amor? Ai, 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 tô solteira em Salvador Ai, 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 tô solteira em Salvador Cadê os meus gatinhos? Ai, 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 tô solteira em Salvador Obrigado.